Mais um vídeo aqui na Arius Caminhão em Salvador O Volkswagen 860 Modelo Delivery Doutor Camis 2017-2018 Com um baú de 5,50 metros Faquinho Caminhão também semi-novo, 2016, modelo 2017 Muito bem conservadão Baú, chapa lisa Os pneus em perfeito estado de conservação Baú, elástico de madeira Perfeita conservação também de uso Tá carregado 860, porta lateral Baú, faquinho No mesmo âmbito do carro, foi montado junto Único Doma Pine usada em primeiro estado 2016-2017 Por apenas 135 mil 113 mil quilômetros rodados E olhamos a externa Caminhão em perfeito estado Procedência Único Doma Vamos dar uma olhada na interna Aqui a gente mostra tudo ao vivo Aqui em Arius Caminhões BR-324 Sentido Feira Salvador Caminhão muito bem conservado Em primeiro estado Em primeiro estado Básico Não tem vidro elétrico Mas tem direção hidráulica Tem um ar condicionado Porém O ar condicionado Não está em funcionamento Foi desligado pela empresa E não foi religado por nós Mas estamos vendendo ele como Sem funcionamento Porque não conhecemos como está O estado do ar condicionado Após tantos anos Sem uso Então resolvemos Não mexer no ar condicionado E vender Ele sem o ar condicionado Cinco marchas Mais a ré O dock 12 volts Para colocar A interna Muito bem conservado Muito bem Alinhado Carro Perfeito Você quer encontrar Carro Com Bom preço Carros seminovos Usados Anos Valores Equipamentos Vanderleia Bitruque Truque Sugador Caminhões Torco De vários anos Modelos Sem conta aqui Na Arius Caminhões Salvador É isso Mas por aqui Pensou em qualidade Pensou em Arius Caminhões Pensou em caminhão Se você quer comprar um caminhão Pensou em Arius Caminhões Forte abraço E tenha uma boa tarde Arius Caminhões Quem conhece Compra aqui